Deixe a Jesus encher tua vida Com teu espírito e teu amor Encher teu coração de gozo e louvor Deixe a Jesus ver tantas coisas Que te fazem feliz E andarás tu modo como a Bíblia diz Cristo, meu Cristo Vem em mim morar Cristo, meu Cristo Vem em mim morar Vem em cantar com toda a alegria do teu coração Renda tudo a ele e tenha salvação A ele dá tuas sucesas Desilusões e tua cruz Tudo entrega hoje em nome de Jesus Cristo, meu Cristo Vem em mim morar Cristo, meu Cristo Cristo, vem em mim morar Deixa Jesus encher tua vida Com teu espírito e seu amor Encher teu coração de gozo e louvor Deixa Jesus cuidar das coisas Que te fazem infeliz E andarás tu modo como a Bíblia diz Aleluia E andarás tu modo como a Bíblia diz A Bíblia E andarás tu modo como a Bíblia diz E andarás tu modo como a Bíblia diz Bíblia diz E andarás tu possa é entreprises Sansão era um homem Forte como um leão Brincou com o pecado Os filhos de Deus tirou-lhe a visão Deus é amor Também é justiça Não brinque com Deus Pois ele está em sua mira Deus é amor Também é justiça Não brinque com Deus Pois ele está em sua mira Saul foi escolhido Como rei de Israel Deixou o caminho de Deus Para andar em caminhos cruéis Saul foi à guerra Com o povo seu Lá morreu Saul E dois filhos seus Deus é amor Também é justiça Não brinque com Deus Pois ele está em sua mira Deus é amor Também é justiça Não brinque com Deus Pois ele está em sua mira Sansão era um homem Forte como um leão Brincou com o pecado Os filhos de Deus Os filhos de Deus tirou-lhe a visão Deus é amor Também é justiça Não brinque com Deus Pois ele está em sua mira Deus é amor Também é justiça Não brinque com Deus Não brinque com Deus Pois ele está em sua mira Não brinque com Deus Pela manhã um novo dia vem a nascer E no jardim eu vejo as plantas aflorescer Eu sinto o vento com a calma por mim passar Eu sinto a brisa do mar em mim Dobre os meus joelhos agradecendo a Deus O Criador que ao homem me dá a Deus Mas este não o reconhecer Dobre os meus joelhos agradecendo a Deus O Criador que ao homem vida deu Mas este não o reconheceu Peço perdão por não saber Agradecer as maravilhas que o Senhor deu pra mim E sei que é um lugar superior aqui Nosso pai guarda pra quem o seguir Dobre os meus joelhos O Criador que ao homem me dá a Deus Mas este não o reconhecer Dobre os meus joelhos Dobre os meus joelhos Dobre os meus joelhos Dobre os meus joelhos O Criador que ao homem me dá a Deus Dobre os meus joelhos Dobre os meus joelhos Dobre os meus joelhos Dobre os meus joelhos E o seu nome Jesus Seja glorificado E o seu nome Jesus Importa que eu o suma Que eu me consuma No seu nome Jesus No seu poder No seu poder Importa que aqui na terra Não tenha nada Não tenha ouro Nem preta Importa-se Que um dia ali Meu galagão Esteja-me esperar Quando os discípulos Perguntaram a Jesus Quem é o maior Do teu reino Jesus assim falou O maior aqui É o menor Ali Importa-se Importa que eu o desça E nunca cresça E o seu nome Jesus Seja glorificado Importa que eu o suma Que eu me consuma No seu No seu No seu No seu poder Importa que eu o desça Importa que eu o desça E nunca cresça E o seu nome Jesus Seja glorificado Seja glorificado Seja glorificado Importa que eu o desça Importa que eu o suma Que eu me consuma Que eu me consuma Estou aqui sofrendo Humilhações E dores Mas sempre confiante Na palavra do Senhor Quando ele falou Que um dia vai voltar E para sempre o seu povo Para o céu vai levar Então o urso das nuvens Trombetas Dando sinais É Cristo que está voltando Ele veio Nos buscar Então o urso das nuvens Trombetas Dando sinais É Cristo que está voltando Ele veio Nos buscar Quem estiver esperando Estes sinais Vai embora com Cristo Para nunca mais voltar Quem estiver dormindo Quando despertar Em vez de sinais Em vez de sinais Encontrará Encontrará Sofrimentos E dor Então o urso das nuvens Trombetas Dando sinais É Cristo que está voltando Ele veio Nos buscar Então o urso das nuvens Trombetas Dando sinais Trombetas É Cristo que está voltando Ele veio Nos buscar Nos buscar Ele veio Nos buscar Ele veio Nos buscar Nos buscar Nos buscar Meus ouvidos Para ti Deus de amor Ouve-se As minhas suplicais Trevo-me na tua direção Deus de amor Guia-me Guia-me No teu caminho Por mim Entrego-me Todo dia Novamente Para que eu possa sempre estar Ao teu lado Ao teu lado firme E permanente Eu quero Que sempre estar Senhor Jesus Jesus Entrego os meus lábios Para ti Vem 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 Entrego-me todo dia novamente Para que eu possa sempre estar Ao teu lado firme e permanente Eu quero sempre estar Senhor Jesus 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 Quero viver só pra ti meu Senhor Não suporto mais tão grande amor A minha alma está sempre a chorar Hoje decidi te perguntar O que queres que eu faça Senhor? Eu quero expandir teu amor Uma chama em mim se acendeu E ninguém pode apagar Nem os rios Nem o mar Uma chama em mim se acendeu E ninguém pode apagar Nem os rios Nem o mar Perto de ti Sempre estarei Louvando o teu nome Oh Rei do céu Em qualquer lugar Seja para que for Senhor Eis-me aqui Oh Meu Senhor Meu Senhor O que queres que eu faça Senhor? Eu quero explodir teu amor Uma chama em mim se acendeu E ninguém pode apagar Nem os rios Nem o mar Uma chama em mim se acendeu E ninguém pode apagar Nem os rios Nem o mar Nem o mar A frente A frente Para Esperando Consagração As almas Vão morrendo Indo para a perdição Vamos falar que há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Vamos falar que há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Não murmure do meu cantar Estou falando de Deus Em feche e murmura Irmã Ore por mim E pelo céu E pelo céu Vamos falar que há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Vamos falar que há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus O que está esperando? Jesus está a voltar Vamos falar que há poder no sangue de Jesus Vamos falar que há poder no sangue de Jesus Vamos falar que há poder no sangue de Jesus O que está esperando? Jesus está a voltar E não, então pra que chorar e se lamentar se ele é a solução? Cristo é meu, Cristo é seu, Cristo é nosso ovo E não, então pra que chorar e se lamentar se ele é a solução? O mundo é treva, é o povo, Cristo é a luz, Cristo é a boca E não, então pra que chorar e se lamentar se ele é a solução? Me dê a mão, vamos caminhar em uma só voz Vamos cantar que Cristo foi, sempre será o nosso salvador Cristo é meu, Cristo é seu, Cristo é nosso ovo e não Então pra que chorar e se lamentar se ele é a solução? Senhor, venho aqui na tua presença Humilhada no teu santo altar Rogar-te de uma vez Pois já cansei de esperar Pelo mundo que não tem nada para dar Pois já cansei, Senhor, de esperar Pelo mundo que não tem nada para dar Senhor, já perdi muito tempo De aprender de ti E ao teu lado estar Mas venho agradecida Porque em tempo Consegui te encontrar Para aprender a viver A amar Porque em tempo Senhor Consegui te encontrar Para aprender A viver A amar Não tem nada para dar Não olhe As minhas fraquezas Imperfeições são mil Tu podes perdoar Com o poder do teu sangue Porque, Senhor, o desejo da minha alma É que tu possas nela tocar Porque, Senhor, o desejo da minha alma É que tu possas nela tocar Vem, Senhor, e minha alma tocar Vem, Senhor, e minha alma tocar Vem, Senhor, e minha alma tocar Vem Senhor e minha alma tocar Vem Senhor e minha alma tocar